Tenho aqui uma tomada inteligente, super barata, integra no sistema Tuya Smart Life, mas será que vai-te se tornar aqui a toda poderosa Shelly Plug S? É isso que vamos ver já a seguir. Juventude, como é que é? Tudo bem? Eu sou o Ortiz e está ao canal João Motec. Aqui falamos de Amazon Alexa Smart Home, produtos que podem tornar a tua vida mais prática em tua casa. E se é a primeira vez aqui, não te esqueces de subscrever caso venhas a gostar deste vídeo e ativa o sininho para receberes tudo em primeira mão. Para este vídeo, uma tomada inteligente Wi-Fi Tuya Smart Life, que é super barata, que estou bastante curioso para saber se vai efetivamente substituir aqui a minha Shelly Plug S. Diria que é bastante difícil. Tem leitura de consumo, por isso para o preço em questão é top, mas vamos já ver. Temos de caixa nada de extraordinário, compatível com Amazon Alexa e Google Assistant, aqui é 16 amperes, uma imagenzita, QR Code para a Smart Life, a aplicação, é compatível com Android e iOS. Agora abrindo, isto é estreia, estreia aqui no canal. Epá, isto é de uma marca que é Girier ou Guirier ou não sei, pronto. Eita ela. Vou dar aqui uma amostra rápida, tem aqui o botão, aqui um bocadinho de cheiro a plástico, assim um bocado fraquito. Também não se pode ter tudo indoor, use only, 2.4 GHz a rede Wi-Fi. Pronto, é o habitual. Vamos ver, traz aqui mais uns papéis à reciclagem. Wi-Fi Smart Socket. É, peraí. É adicionado na aplicação. Agora vou ligar aqui. Faz aquele barulhinho. Tem uma luz azul, só para indicar que está ligado. Agora a aplicação Tuya Smart Life, é só Smart Life. Vamos aqui ao Mais. Tomada elétrica Wi-Fi. Deve ser esta. Pronto, liga o dispositivo, depois deixá-lo ligado por 10 segundos. Ok, já estava. Próximo. Pressiona o botão de definir por 5 segundos até que piche. Está a piscar. Próximo. Confirmo. Próximo. Um dispositivo encontrado. Smart Plug. Epá, isto está a melhorar depois no vídeo anterior, aqui da Luz Didby. Já agora já pus aqui, o que é que estás a achar? Deixa lá embaixo na caixa dos comentários. Smart Plug, é mesmo isto. Não? Então. Opa! Também adicionou logo a Alexa. Impecável. Próximo. Pumba. Smart Plug, concluído. Agora, vamos ao que importa. Leitura de consumo se dá para gerar triggers. Outra vez esta porcaria de novo firmware de dispositivo encontrado. Vamos atualizar. Já começa a ser um Habitway, aqui, destes vídeos. Eu gosto de fazer estes unboxings espontâneos. Acho que está aqui uma dinâmica diferente. Lá está. Porque se eu abrisse e pôs coisas, não tinha aqui o fator surpresa. Nem tinha aqui que fazer as atualizações durante o vídeo, não é? Atualizando para V9.9.9. Espetáculo. Optimize Overcurrent Protect Feature. Em proteção de corrente a mais, de pico de extensão. Importante. Mas finalmente gostei. Apesar de que devia ter aquele passo automático. Se cala até tinha se eu fizesse ali o reset. Esta atuaia está a melhorar. Cuidaado. Atualizado. Tens aqui temporizador. Timer. Podes adicionar horários. Astronomical. Olha. Aqui o sunrise e o sunset, que é sempre bom. Countdown. Agora aqui eletric. Today. Tem aqui quanto é que gasta. Setting. Overcharge Protection. Relay Status. On. Remember Last Status. Isto é importante para manter-se caso falha luz. Para manter o estado que tinha antes da luz falhar, não é? Vou ligar aqui uma luz, só para ver. Isto também é útil para aquela questão do Energy Dashboard da Alexa. Que eu já mostrei num vídeo ali no cartão. Agora, só abrir aqui. Electric está com... Zero. Está aqui Power. 7.7. Current 52.000 Ampere. Está fixe. Mas... Hum... Automações com base na transição de estado, não tem? Como a Shelly Plug S. Tem aqui o Switch Log com as transições de ligar e desligar. Mas... Ligar, desligar. Na Alexa também dá para ligar e desligar. Smart Plug. Eu já tinha falado do Energy Dashboard. Alexa. Ligar, desligar. Smart Plug. Está a funcionar. Alexa. Ligar, Smart Plug. Inteligente. Vamos lá ver. Automação mais. Por acaso, nunca fiz aqui nenhuma automação. Smart Plug. Electric COE. Será? Olha, sendo assim tem. Quando for menor que zero. Imagina para a máquina de lavar. Quando ela acaba. Quando for menor que zero ou igual. Fazemos, por exemplo, ligar a luz. Smart Bulb. Está on. Não está mal. A questão da vantagem da Shelly. É que dá para criar um evento que vai disputar para a Alexa. E depois podes integrar com outros dispositivos. Aqui, pronto. Ficas dentro da Tui. Mas pronto. Já não está nada mal. Para um valor à volta dos 7 euros. Não estou em erro. O link fica lá em baixo na descrição. Tu pagas o mesmo. E eu recebo uma pequena comissão. Pronto. Estás a ajudar o canal. Espero que tenhas gostado. Subscreve. Que ainda não tenhas feito. Deixa o teu fixe. Partilha. Caso achas que possa vir interessar alguém. E eu fico à tua espera. Num destes vídeos. Saúde. E um grande abraço.